Existe a inflexão pra cima e a inflexão pra baixo, no final de frase. Quem aqui já mandou o filho tomar banho e ele não vai? Ó, inflexão pra cima. Meu filho, quantas vezes o papai já falou que você tem que tomar banho pra cima? O menino fala, ah, não dá nada não, o papai tá de boa. Agora joga pra baixo pra você. Meu filho, quantas vezes eu já falei que você tem que tomar banho? Aí eu falo, pula de figura. Então a gente usa essa técnica também de pôr uma inflexão pra baixo, no final da frase, pra transmitir seriedade naquilo que você tá falando. Então se eu tô falando aqui pra vocês que comunicação é importante, por que comunicação é importante? Entendeu? Gente, eu tô falando que comunicação é importante, por que comunicação é importante? Fica infantilizado quando você joga pra cima e quando você joga pra baixo. A coisa fica certa.